E olha também o carinho das lembranças que ela enviou São perfumes Discovery Travel Que foi enviado como uma lembrancinha, como um presente Gift É ou não é outra realidade de perfumaria Pra você que quer ficar cheiroso Pra você que realmente não quer ser mais um com aquele mesmo perfume que todos usam Porque a perfumaria, o perfume em si Ele é uma demonstração da tua alma Então pra você que não é só mais um Pra você que tem a sua própria identidade O Ateliê Segal Ibaruti vai ter um perfume pra você E pode ter certeza que tu vai se apaixonar Então pessoal Queria agradecer A querida Da Tíbia Segal Que é uma pessoa maravilhosa É uma pessoa muito carinhosa Dá pra perceber que ela faz tudo com amor Ela faz obras de arte Ela não faz perfumes Então fica aqui minha indicação pra vocês Que querem fugir do mainstream Querem fugir do mais do mesmo Isso é perfume de identidade Isso é um perfume pra você chamar de seu Pode ter certeza Tu vai se apaixonar por essa casa Então até mais Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau